Bom pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu vim falar um pouquinho mais sério com vocês, não é clickbait, não é clickbait, eu realmente perdi a minha página, eu vou falar para vocês o que aconteceu e a princípio não, eu não fui hackeado, a princípio, eu não sei se realmente eu não fui hackeado, se eu fui, se ocorreu um bug, mas eu perdi uma página de 174 mil seguidores no Facebook, eu tinha desde 2013, enfim mano, enfim, galera, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, no canal principalmente mano, que é uma fonte de renda que está saindo, que eu estou conseguindo comprar minhas coisas, que eu estou conseguindo comprar as coisas para minha família, algumas coisas né gente, não vou dizer que eu estou comprando um liquidificador, sei lá, parcelado, mas eu estou conseguindo por causa do YouTube, tá ligado? mas enfim, a página era uma coisa que, mano, foi a primeira coisa que eu criei, o primeiro passo para eu estar aqui falando para vocês foi a página e foi o blog Nerd Depressivo, lá eu, mano, comecei a escrever e tudo mais, ter ideias, usar criatividade, postar meme na página, então galera, eu ver que a página não é mais minha, cara, eu estou sem reação até agora, tá ligado? Mas eu já acionei o suporte do Facebook para ver o que aconteceu mano, para vocês terem uma noção assim ó, de manhã eu postei, eu vou até abrir aqui mano, para vocês verem ó, essa é a minha página gente, Nerd Depressivo, mais aqui ó, 174 mil seguidores, eu acredito mano, que se eu tivesse sido hackeado, já teriam apagado alguma coisa, tirado meu e-mail, apagado o blog, apagado o número de telefone, mas ainda está tudo vinculado gente, então eu acredito que eu não fui hackeado, deu algum erro, alguma coisa aconteceu que eu não sou mais ADM, cara, simplesmente isso, para vocês entenderem como é que eu sei que eu não sou ADM, aqui ó, aqui ó, deixa eu puxar a tela aqui ó, para vocês verem, ah não dá, mas enfim, eu recebi um e-mail falando tipo, que eu não era mais ADM, simples assim mano, simples assim eu recebi um e-mail falando tipo, você não é mais ADM da sua página, que eu quase morri, tá ligado? Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para vocês mano, aqui são os e-mails ó, Duda, trabalho, blá blá blá, curso do polado, olha as bagulho que eu recebo no e-mail né mano, mas tá aqui mano, eu recebi essa mensagem aqui, que quase me matou, olá Rafael, você está recebendo esse e-mail para informar que não tem mais controle total de nerd depressivo, se quiser uma função nerd depressivo, você pode pedir ao uso dos donos da página, o que não existe, não tem nenhum dono na página vinculado, se você acha que foi removido porque sua conta ou conta de outro dono foi invadida, eu entrei em contato daí mano, criei um... um e-mail lá e tal, e mandei o meu contato para ver se resolvia, mas por enquanto é isso mano, eu não tenho contato, inclusive eu postei isso aqui mano, ó, bora adicionar aí família, algumas horas atrás mano, para a gente jogar junto, o Ride Rift, que inclusive está tendo livezinha às 9 horas e muito vídeo no canal, enfim mano, estava postando, sempre posto né, postei o vídeo no domingo, postei os memes, eu sempre posto o meme, tá ligado, inclusive eu estava com, com a permissão né, pelo menos eu, como eu era DM, eu era o dono, eu postava as coisas mano, eu postei há 9 horas atrás daqui ó, isso aconteceu por volta do meio dia ó, não mentira, ele está ali ó a data ó, às 11h32 eu estava de dono ainda mano, dia 30 às 11h32 que foi quarta-feira, eu estava mexendo e tudo mais, e do nada, cara, eu fiquei sem reação gente, eu fiquei sem reação, falei cara, o que que deu aqui né, eu lembro, olha o que que eu fiz gente, eu tenho um aplicativo no telefone, que é o Business, para você controlar a página do Facebook, tecnicamente é isso, tu logra a tua conta do Facebook e controla a tua página, é isso mano, a minha estava, tipo, o Nerd Depressivo não estava aparecendo, eu tenho mais 3 páginas, é o Nerd Depressivo Gaming, poesia e enrolação do livro que eu lancei, e o Nerd Depressivo, eram essas 3 que apareciam, e só estava aparecendo 2, eu falei, nossa, é esquisito né mano, vou fazer o log off aqui, e entrar de novo, eu fiz o log off, entrei de novo, deu alguns minutos, e eu recebi aquele e-mail, tipo, que eu não era mais a DM da minha página, então eu acredito que foi um erro, não foi, não foi hacker, não foi alguém que conseguiu minha senha, simplesmente eu acredito que, que deu algum erro mano, e eu perdi o controle da minha página, porque se, se, se eu roubasse a página de alguém, com certeza eu ia tirar todos os dados da outra pessoa mano, e-mail, telefone, e até se eu boto sobre, não tem um, mano, é eu, tá ligado, não tem, não tem mano, sou eu aqui ó, meus dados, minha página, não tem mais nada, e aqui ó, uma coisa muito importante, que eu sei que não foi hackeado, diz aqui ó, informações de administração da página, esta página não tem outros administradores, administradores adicionais podem ter permissão para publicar conteúdo, ou seja, diz que não tem nenhum administrador, é tipo uma página sem administrador, eu não sei o que que deu, literalmente gente, literalmente, eu sei que eu perdi a página, eu tô muito triste, e eu preciso muito da ajuda de vocês, pra, pro canal, mano, pro canal, que vai ser muito importante nessa data, porque querendo ou não, minhas parcerias sempre levavam em conta também a página do Facebook, que tem muito peso, são 174 mil pessoas, então pras marcas, tipo, nossa, eles olham esse número e falam, cara, vamos fechar parceria com o Rafael, pra ontem, e coisa que não vai ter mais, mano, se eu não conseguir recuperar, eu tô, mano, manda, sei lá, mano, eu já tô gaguejando aqui, mandem energias positivas, e, mano, sei lá, assiste todos os vídeos do canal, ajuda demais também, e é isso, mano, eu tô, hoje, literalmente, na data desse vídeo, que é o dia 30 de noite, que eu perdi a página, eu tô triste, bagaraio, vi tutorial como recuperar, não consegui nada, além de mandar pro suporte, mano, e disse que o suporte demora até uma semana, então vai ser um prejuízozinho aí, mano, e é isso, mano, eu queria compartilhar com vocês, que eu perdi a minha página, não queria tá gravando esse vídeo, literalmente, mas é isso, gente, me ajudem aí, se puderem compartilhar com o amigo o canal aqui, mano, pra gente crescer tanto quanto no Facebook, mano, nesses anos, então é isso, família, obrigado, valeu, falou, e fui. E aí